E por falar em Covid-19, novo coronavírus, a Covid-19 é a doença causada pelo novo coronavírus, um dos grandes problemas do país é a subnotificação, ou seja, não tem testes para poder fazer na maioria da população para saber qual é a realidade, a situação real do contágio da doença em todo o país. Ontem na live que faz, toda tarde, às 5h30 pelas redes sociais, o governador falou sobre a demora do LACEN, que é o Laboratório Central do Estado, na entrega dos resultados dos testes sobre o novo coronavírus. Disse também que alguns testes considerados rápidos não são confiáveis. A prova do LACEN não é um teste rápido, é um teste demorado e, como tal, não tem como nós termos rapidez na resposta. Ele pode se alongar por 3, 4 dias até se ter o resultado. Segundo, a máquina, ela é capaz de um rodízio de exames, mas nunca de acordo com a demanda que está existindo. Então, nós temos um acumulado de pessoas que acolheram o material e aqueles que já estão sendo liberados. Infelizmente, este lado que está represado e que está se avolumando é muito maior do que os resultados que saem. Aí o cidadão diz, mas olha, mas tem um teste rápido, quem vai lá, dá um piquezinho no dedo, vai lá e sabe o resultado. Então, deixa eu esclarecer a você, não é assim. Primeiro, porque esses testes, a maioria deles não estão aprovados pela Anvisa nem o Ministério da Saúde. O número de falsos negativos que estão dando é muito alto, acima de 30%. Ora, se nós temos um teste que dá um resultado acima de 30% de falso negativo, a gente, duas coisas, está jogando dinheiro fora. Em segundo lugar, nós não estamos protegendo em nada a nossa população. É, nessa live ele abordou vários tópicos, inclusive falou da necessidade de repassar o mais rápido possível os 600 reais que estão sendo liberados pelo governo federal para os trabalhadores informais. E conta com a solidariedade de todos para que ninguém passe fome no Estado. Todos os informais terão o direito de receber os 600 reais. O senhor vai colocar, bom, mas que hora, que dia, você pode saber que eu coloquei tanto a primeira-dama quanto a secretária da área de cidadania, de saúde da verdade, Lucia Vânia, para entrar em contato, para viabilizarmos o mais rápido quando essa verba chegar no nosso Estado de Goiás. Em relação à água e à luz, você sabe que nós estamos e já tomamos medidas para as pessoas de baixa renda, pessoas que estão na informalidade, você sabe que não vai ocorrer o corte de energia e nem de água. De água, eu posso falar diretamente porque é uma empresa do governo de Goiás. Agora, em relação à energia, também eles estão sensíveis a essa solicitação que nós fizemos a ele. Além disso, nós estamos sim, nós estamos com doações, com também dinheiro do governo estadual, por intermédio da secretaria de cidadania, nós estamos também buscando comprar e adquirir cestas básicas para podermos repassar as pessoas mais carentes, para que elas possam continuar em sua residência sem ter aí a triste situação de vir passar fome. Nós não podemos admitir isso. Você pode ter certeza que nós estamos atuando fortemente e eu não quero ver nenhum ar passando fome. Nós estamos dedicando, pedindo apoio a todos. Nós estamos vendo aí artistas, empresários, comerciantes, produtores rurais, nós estamos vendo aí jornalistas, nós estamos vendo toda a categoria que tem uma renda um pouquinho a mais e que pode contribuir. Você está notando que esse espírito de solidariedade, ele está prevalecendo no nosso estádio goleiro. Que bom, né? No momento desse, todos nós temos que nos dar as mãos realmente para um ajudar o outro.